Quer dizer que os dois bonitos vão pescar e não me falaram nada? T.T., olha só, peraí, a gente tem explicação, T.T. Porque a gente combinou com o Sanderson muito em cima da hora, não deu pra te avisar. Pois é, não, e assim, eu vou ser bem sincero com você, eu nem queria ir, mas Sanderson é tão gente boa, brother nosso, aí assim, não tive como dizer não. É, é só você virar pra ele e falar assim, quer pescar? Não, mas que tu não tem coragem de falar com ele, eu falo pra tu, quer que eu falo pra tu? Não, não, porque assim, eu entendo, só que assim, ia ficar chato demais, porque isso tá combinado já faz tempo, ó. Você mesmo que é cara de pau acabou de dizer que foi ontem, vocês tão mentindo pra mim? T.T., vem pra tu tá assim, porque vai ficar com saudade da gente, é? Eu que me depilei tolizinha, botei aquele creme de flor de pimenta, fiz aquele bigodinho daquele bonequinho que anda assim, ó, tá uma gracinha. Eu vou sentir falta de vocês. Não, o problema é sempre qual problema é minha comade. Minha comade vai fazer faxina e ela precisa de uma ajuda, de um homem pra arrastar uma cama, uma geladeira, uma caixa de sal, uma mesa. Agora, pra mim, não tem problema, não. Que pra cá trancar, eu ando aqui nessa diarra da cruz, eu arrumo o homem no minuto. Ó, Tereza, pô, aí é complicado. Porque, entendeu? Você fez aqui um fechamento com nós dois, entendeu? Aí vai arrumar mais homem, que isso? Ué, fazer o que, gente? Vocês tão falando pra mim que vocês não podem ficar. Isso pra mim é pioridade, tá me entendendo? Eu vou sair pra arrumar o homem pra dar uma cá tranca. É necessidade. Ô, 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 Regineu, eu não vou mais, não. Eu vou ficar. Ô, que isso? Eu vou ficar. Eu vou ficar. Ela tá blefando. Ela está blefando pra manipular a gente, cara. Não, não, não. Cara, eu tenho que tomar conta do que é nosso, tenho que ficar de olho, entendeu? E, além do mais, eu nem gosto de pescaria. Eu não vou, não. Não, não, não. Vai sim. Agora você vai. A gente combinou. Ela quer acabar com a nossa pescaria, entendeu? Com a nossa broderagem. Regineu, esse negócio de broderagem é outra parada, tá bom? A dor, Fifi, vão ficar de futricagem aí? Tereza, olha só. Combinamos que a gente ia pescar. É. A gente vai pescar. Pode ir, os dois. Pode ir. Agora, só um homem muito maluco pra deixar uma mulher que é puro suco, meu amor. Um filé mião desse, um filé mião dando sopa por aí. Oh, 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 oh. Tetê, não, assim, falando pra você, a gente, a gente queria, né? Mas, Bento, deixa comigo. Aprende comigo. É? Meu amor, olha só. Fica aqui, fica tranquilinha. A gente vai pescar. Aí sabe o que eu vou fazer? Vou te trazer um peixão daquele que tu gosta. Peixão gordo, assim, comprido, sabe? Passar um limãozinho assim. Vou fritar pra você. Você vai comer assim, ó. O óleo escorrendo no bigodinho aqui, você chupando o ossinho. Hein? Delícia. Vai valer a pena, entendeu? Mas fica aqui. E a gente vai lá pescar. Pronto. Isso. Pronto. 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 Fechou. Partiu praia? Então, partiu geral, que eu quero comer esse peixinho com vocês aonde? Lá na praia. Mas, Tetê, é porque... É porque, assim, a pescaria tem que ser só com a rapaziada. Se a gente pudesse, a gente ia escolher você, Tetê. É porque quem fez as regras foi o Sanderson. Eu lá quero saber. Eu lá sou mulher de seguir regras. Primeiro, eu amo pescar. Vocês não me perguntaram se eu gosto de pescar. Vocês me perguntaram se eu gosto de pescar? Eu amo pescar? Eu amo pescar. Sabe por que eu amo pescar? A primeira vez que eu fui pescar, eu olhei aquela colchinha que era coisa linda lá no fundinho. Quando eu vi, eu olhei pra ela, olhei pra ela, olhei pra ela, e falei, nossa, o mexilhão é a cara do meu mexilhão. Por isso que eu botei o nome do meu mexilhão de mexilhão e em homenagem ao mexilhão. Você inventou que gosta de pescar, tu nunca gostou de pescar. Não quero saber. Ó, não quero saber que eu não sigo regra. Eu vou lá agora falar com o Sanderson, eu vou resolver com ele. Que que eu vou nessa pescaria, eu vou. E não vem me dizer que eu não tô cabendo em lugar, não, que eu vou sentadinha no colo dos dois, com uma perninha em cada um, tá? Dá que ser. Aí é complicado, entendeu? Não tava no plano isso. Ela faz o que quer, cara. Pô, ainda falou que ia arrumar outro homem. Quem é que pesca em paz assim?